Vamos enxugar a sua ficha de todas as rolagens possíveis pra você poder agilizar o seu jogo. Combate narrativo é exatamente sobre isso, menos rolagens e mais interpretação. Então eu já fiz um vídeo aqui mais completo sobre toda a mecânica do combate narrativo e hoje eu vou me aprofundar nas regrinhas que enxugam as rolagens, como, por exemplo, sem teste iniciativa, sem rolagem de dano e também a regrinha de menos rolagens sobre as perícias. Então aqui comigo eu vou preparar a sua ficha pra você entrar numa mesinha que está usando a regra de combate narrativo pra você não ter que rolar nem iniciativa, nem dano, que talvez não faça tanta graça pra você e nem as suas próprias perícias. Só interpretar o que você quer e entrar ali na regrinha de ação simples, complexa e extremo que eu já expliquei nesse vídeo aqui, mas num panorama geral. Se você está chegando agora, não tem essa fichinha, por exemplo, aqui pronta de personagem que eu fiz de exemplo, quiser criar uma, eu tenho um vídeo no canal sobre como criar o seu personagem, tá? Fique tranquilo, esses dois vídeos vão estar aqui embaixo e logo depois desse vídeo eu vou gravar pra aprofundar essas ações simples, complexas e extremas e principalmente a coreografia de luta, que gerou um pouquinho de confusão, inclusive pra mim. Mas vamos aí preparar a sua ficha pra jogar esse sisteminha, essa regrinha nova que é opcional. Lembrando, é opcional. Sem teste iniciativa. Quando você começa um combate, geralmente você joga a primeira coisa, um teste iniciativa pra você dizer quem vai na frente. O suplemento ele propõe pra não fazer isso. Ele propõe pra você calcular previamente com base num calculozinho. Não é a média da perícia do bônus iniciativa, não. Ele tem o cálculo diferenciado, que é o seguinte. Vamos lá. Não faça o teste iniciativa, em vez disso calcule previamente cada personagem e cada inimigo. Então como que você faz esse cálculo prévio, né? Esse cálculo antes de você começar o combate. Você tá preparando a sua ficha e é isso que eu tô fazendo com você. Você vai pegar o seu bônus iniciativa, se você for treinado é mais 5, né? Veterano mais 10 ou mais 15. E vai somar mais 2 pra cada D20, que seria rolado se você fosse fazer o teste. Exemplo. Se o teste do seu personagem é 2 D20 mais 5, 2 de agilidade mais 5, o valor fixo seria 9. Por quê? 1 D20 é igual a mais 2, né? 2 D20 é mais 2 de novo, ou seja, 2 D20, desculpa, mais 2 do primeiro D20, mais 2 do segundo D20, mais 5 do bônus, 9. Então 2 mais 2, 4, mais 4 mais 5, 9, certo? Agora o teste da criatura, se ela fosse rolar 3 D20 mais 10, seria 16. Porque são 2, 4, 6 dos 3 D20 mais 10, 16. Beleza? E aí você vai colocar a ordem iniciativa, que seria a criatura na frente como 16 e personagem logo em seguida como 9. Em caso de empate, personagem com personagem, você vai rolar um D20 cru. Quem tirar o valor mais alto vai na frente. Em caso de empate de criatura versus personagem, o personagem vai na frente. Ele tem essa preferência, tá bom? Vamos aqui para uma coisa mais prática. Na ficha do Pedro, esse aqui é o Pedro, deu oi para o Pedro. Olá, Pedro. Ele tem 2 de agilidade e ele é treinado em iniciativa mais 5. Ele aqui é uma ficha bem básica, né? NEC 5%. Então ele tem 2 de agilidade e bônus iniciativa, certo? Então o cálculo seria exatamente como o outro. 5 do bônus, certo? Mais 2 do primeiro D20, mais 2 do segundo D20, igual a 9, certo? Então o valor fixo dele é 9. Anota isso daí. Você pode fazer com o seu grupo inteiro e deixar já uma ordem iniciativa antes de você começar a própria aventura. Como que seria a ordem iniciativa do grupo? Deixa pronto lá, bonitinho, fixo. Você pode fazer a mesma coisa então com a criatura. Vamos pegar aqui, por exemplo, o zumbi de sangue. Ele tem o teste iniciativa igual ao pedrinho ali, que é 2 de 20 mais 5. Então vai dar 9 também, já sabe isso. Então você vai pegando os valores padrão, digamos assim. Então qual que é o teste aqui? 2 de 20 mais 5, cálculo. 5 de bônus, mais 2 do primeiro D20, mais 2 do segundo D20, igual a 9. Você vai anotar aqui a sua iniciativa do zumbi de sangue. E aí quando você chegar para enfrentar um zumbi de sangue, você só vai adicionar ele na ordem iniciativa. Então você tem aqui a sua ficha do Pedro Queridão. Você já fez o seu valor fixo, você anota da melhor forma possível, onde você quiser. Eu botei aqui do lado da iniciativa. Você pode botar, sei lá, aqui em cima, onde você se achar melhor aí para você não se perder. A ficha é sua, você faz o que você quiser. Mas você tem a sua ordem de iniciativa fixa do seu grupo. Então o Joãozinho tem 11, o Pedro tem 9, a Joelma tem 7 e o Juca tem 4. Puxa, encontramos um zumbi de sangue, né, que tem 9 aqui também. Anotei na ficha para o mestre. O mestre também anote o valor fixo da sua iniciativa. Logo, o que acontece? Puxa, o zumbi de sangue tem 9. Lembra a regra de empate? Criatura versus personagem? O Pedro tem 9. O zumbi de sangue tem 9 também. Então o Pedro como personagem vai na frente. Então você vai colocar João, né, em primeiro com 11. Pedro, logo em seguida com 9, porque ele, né, tirou o desempate ali com o zumbi de sangue e ele sai na frente. Então o zumbi de sangue logo em seguida, porque ele tem 9. E aí o Joelma com 7 e o Juca com 4. Perfeito? Esse é o teste iniciativa sem rolagem nenhuma. Agora vamos para a rolagem que geralmente o pessoal gosta de rolar, mas que toma tempo. Quanto mais dados você joga, mais tempo você fica perdendo ali na matemática básica para jogar o dano. A proposta aqui, sem enrolagens de dano, é você usar o dano médio. Qual que é o dano médio? Geralmente quando você joga o dano, 1d4, 1d6, 1d8, você, ao invés de jogar, você pega a média do dado. Qual que é a média do dado? Você vai pegar sempre o valor máximo e dividir pela metade. Então 1d4 é 2, 1d6 é 3, 1d8 é 4, 1d10 é 5, 1d6 é, desculpa, 1d12 é 6, 1d20 é 10. Então se você for pegar aqui um exemplo de um dano um pouquinho mais alto, que é 2d10 mais 5, você faz a mesma coisa. Qual que é a média de 10? 5. Então são 2d10, você vai somar 5 do primeiro, 5 do segundo, mais o bônus numérico 25, 35. Vamos pegar um exemplo mais piquituxo aqui. Se for a rolagem de dano de 1d6 mais 1, que é o bônus numérico mais 1, a metade de 6 é 3, mais 1 é 4, certo? 3 mais 1, 4. Agora, em caso de dano crítico, você também vai anotar na sua ficha, ao invés de você multiplicar os dados, jogar lá 2d6 mais 1, você vai somar o valor máximo do dado que você for jogar mais o seu bônus numérico. Então qual que é o valor máximo de 1d6? É 6, é o maior número que você pode tirar num dado de 6. Então 6 mais o bônus numérico 1 daria o valor do seu crítico, certo? Você vai fazer isso aí para todas as suas armas e danos diferentes, beleza? Agora, você também faz isso daqui para a regrinha de coreografia de luta que eu falei lá no vídeo que eu dei um panorama geral sobre a regra. Ele está lá no finalzinho e também é a regra que eu vou abordar no próximo vídeo, depois desse daqui. Foi uma regrinha que gerou algumas confusões. Mas o que ele pede para você fazer? Ao invés de você anotar o crítico normal, você vai anotar o dobro e o triplo da média, exatamente como está aqui. Ele fala para você botar em barrinhas assim. Então tirando o valor médio para a regrinha de coreografia de luta, você vai multiplicar por 2, então 4 vezes 2, 8. E depois por 3, 4 vezes 3, 12. E anota bonitinho assim, beleza? Na sua ficha de uma forma que você se encontre. Vamos pegar aqui o exemplo pático da ficha do Pedro. Ficha do Pedro, espadinha, o teste dele é 3D20 mais 5, mas o dano é 1D8 barra 1D10 mais 3. O que é isso? A espada por si só é 1D8 se você empunhar ele com uma mão, ela tem esse efeito. Se você quiser empunhar ela com duas, é 1D10. Então você tem dois tipos de dano e você vai fazer o mesmo processo para os dois tipos de dano. Isso pode mudar, porque em missão você pode estar com uma lanterna numa mão e a espada você está usando com uma mão só. Você vai bater com uma mão só, é 1D8. Ah, eu estou empunhando ela com as duas mãos, então é 1D10. Então é bem tranquilo, só repete o mesmo processo. Então qual que é a média de 1D8? 4. Qual que é a média de 1D10? 5. Soma o bônus numérico mais 3, porque ele tem 3 de força. Sempre tem que somar aqui a força em ataques corpo a corpo. Então, uma mão você vai bater a média 4, mais 3 da sua força, 7. Duas mãos, 5, que é a média de 1D10, mais 3 da sua força, 8. Beleza? Agora vamos para o crítico, que é o valor máximo. Valor máximo de 1D8? 8. Valor máximo de 1D10? 10. Qual que é o dano crítico então? 8 mais 3 da sua força, 11. Uma mão com duas mãos é 10 mais 3 da sua força, 13. Beleza? Mesmo processo para coreografia de luta. Uma mão, você vai pegar o dano médio, bonitinho aqui, né? Que é 7 de uma mão e vai multiplicar por 2. Então dá 14, 21. Duas mãos é a mesma coisa. O dano médio é 8, vezes 2 é 16, vezes 3 é 24, certo? Esse aqui não quer dizer que é o crítico que você vai usar. Se o crítico for x2, for x3. Essa aqui é uma regra diferente. Em caso de crítico x3, porque geralmente o crítico base é x2. Em caso de crítico x3, que pode ter uma arma, uma pistola, uma espada, alguma coisa que multiplique o seu crítico a mais, ao invés de você só tirar o valor máximo mais o bônus numérico, você vai pegar o valor máximo e vai multiplicar por 1,5. Então nesse caso aqui, se ele tivesse o crítico x3 com uma espada 1D8 mais 3, o 8, que é o valor máximo de uma mão, certo? Aqui, 1D8, vezes 1,5 é 12. 12 mais 3, que é o bônus de força, 15, certo? Esse aqui é o caso do crítico x3, beleza? Perfeito? Tranquilo? Sem desespero. Agora você pega e anota na ficha aonde você achar melhor, certo? Ó, bonitinho aqui, uma mão, 7, 14, 21, crítico 11, né? Sempre o dano médio, o dobro, o triplo e o crítico, né? Duas mãos, 8, 16, 24, crítico 13. Perfeito? Anota aonde você achar melhor pra não se perder. E a criatura, pro mestre, faz a mesma coisa. Então você pega aqui a criatura, né? O zumbizinho de sangue, você tem o ataque dele, é 1D6 mais 5. Qual que é a média de D6? 3. Qual que é o bônus numérico? 5, 3, mais 5, igual a 8. Perfeito? Qual que é o crítico? 6, né? O valor máximo de 1D6 é 6, mais 5, 11. Perfeito? A criatura também vai entrar na regra de coreografia de combate. Então você vai anotar da mesma forma. 6, 12, 18, né? Vezes 2, vezes 3. Perfeito? Anota na ficha da criatura. 6, 12, 18, crítico 11. O crítico vai entrar de um jeito, esse dobro e triplo vai entrar de outro jeito. Já falei, vou explicar, né? Já expliquei no vídeo lá, vou explicar de novo mais aprofundado no próximo que eu for gravar aqui. Agora, a gente já falou de teste iniciativa, a gente já falou de dano. A gente vai falar agora de perícias em geral, em testes que você for fazer, digamos assim, investigando ou fazendo outras coisas. Porque você pode também fazer cálculos prévios e deixar isso pronto na sua ficha. E é isso que a gente vai fazer, enxugar a sua ficha e deixá-la pronta para o combate narrativo. Vem comigo, vamos lá. Menos rolagens. Para manter as cenas de ação mais rápidas, peça testes apenas quando o seu resultado for ter um grande peso para a história. Ou quando a chance de falha for muito alta. Por exemplo, se ao abrir um arquivo no computador o personagem irá encontrar uma pequena pista, não precisa pedir um teste de tecnologia. Ainda mais se ele for treinado na perícia. Poxa, ele está usando o computador, vai abrir a pasta, vai pedir um teste para clicar na pasta? Não precisa, né? Ou seja, não tem um bom motivo para ele não conseguir esse negócio. Simplesmente descreva o que ele conseguiu. Ponto. Acabou. Agilizou tudo. Contudo, se ele for fazer isso e nessa ação dele for descobrir algo muito importante como se fosse o grande segredo do vilão da série, aí sim você pode exigir um teste e descrever que está bloqueado, tem uma senha, alguma coisa. Então, se tem um grande impacto, você pede o teste. Se não tem um grande impacto, é só o andar da história, não tem porque você barrar e fazer uma rolagem e, sei lá, correr risco dele não achar esse negócio, tá? Vamos agilizar o jogo. É isso que isso aqui propõe. Então, para você não ter que ficar rodando testes, ele sugere para você usar uma regrinha modificada que já tem no livro base para você deixar valores fixos das perícias. Qual que é a sugestão dele aqui? Um bom jeito de você evitar rolagens desnecessárias é usar uma versão levemente modificada da regra escolher 10. Qual que é a regra escolher 10 da página 76? Você pode ir lá ver se você quiser. Mas, basicamente, você, sem pressa nenhuma, quer fazer um teste mediano. Ou seja, é tipo você pegar um D20 e ficar jogando ele até ele cair 10, digamos assim. Não necessariamente ele vai cair 10, mas é a média de um D20, né? 10 é a média de um D20, como a gente viu lá no rolagem de dano. E você está sem pressa e vai falar, Mestre, eu não quero perder tempo rolando esse dado, eu vou escolher um teste mediano. Então, seu personagem foi lá e fez um teste mediano. Então, o 10 no dado é automático, mais os seus bônus numéricos acabou. Você sabe que vai passar direto, não tem porque ficar perdendo tempo rolando o dado, sendo que você sabe que vai passar. Então, você pega essa regra e dá uma modificada nela de acordo com isso daqui, tá? Na regra padrão, ao invés de você rolar os dados, o personagem considera que rolou 10. Exatamente como eu falei. E soma ao seu bônus da perícia. Então, essa opção funciona de forma similar. Vamos lá, quais são as mudanças? O personagem recebe mais 3 em seu teste para cada dado que fosse rolar, além do primeiro. Ou seja, em um teste que o personagem tem agilidade 3 e treinado em furtividade, ele faria um teste de perícia de 3d20 mais 5, certo? Porque é 3 de agilidade, mais 5 porque ele é treinado em furtividade. Então, na regra padrão, normal, sem essa modificação, ele escolheria o 10, né? Geraria um resultado 10, mais 5 do treino, 15. Justamente porque o sistema de ordem funciona dessa forma, né? Você joga 3d20 e escolhe o mais alto. Então, nesse caso, ele está escolhendo obrigatoriamente 10 mais 10, né? 10 mais 5 do treino dele, dá 15. Só que, nessa regra modificada, dá testes um pouquinho mais altos. Porque, quando você for rolar esse dado, a média desse teste vai ser mais ou menos igual. Então, ele só fala, ah, beleza, vai na média do teste, né? Porque você está jogando 3d20. O que significa isso? Você gera o resultado 21, se você for usar essa regra modificada. Por quê? Seria 10 da rolagem padrão, né? São 3d20. Então, o primeiro dado é 10. Vem comigo, o primeiro dado é 10. Mais 5 do treino, certo? Porque ele é treinado em funtividade. Mais 3 do segundo d20. Mais 3 do terceiro d20. Fechando 21. Beleza? Vamos lá. Esses resultados são levemente mais altos, fazem com que os personagens passem automaticamente em mais testes, permitindo que rolem menos dados. Porque você está falando, poxa, a média do seu teste é mais ou menos essa daí, então você passou de vez. A gente sabe que você vai rolar mais ou menos por isso. Então, como os personagens passariam mais nesses testes, provavelmente, porque é a média, essa opção afeta um pouco o equilíbrio do jogo, mas ajuda bastante a torná-lo mais rápido. Vamos ver aqui o prático, né? A regra escolher 10, modificada, lá na página do livro, desculpa, na página 76 do livro base. O primeiro d20 é sempre 10. Como a gente falou, você está escolhendo essa regra modificada, então o primeiro d20 é sempre 10. Você soma mais 3 para cada d20 adicional. E soma o seu bônus numérico. O exemplo aqui, vamos pegar o nosso querido Raziel, ele quer fazer um teste de atletismo. Então, ele olhou na ficha dele, a ficha dele está escrito 3d20 mais 5. Logo, dos 3d20, o cálculo fica o seguinte. 10 do primeiro d20, são 3, mais 3 do segundo d20, mais 3 do terceiro d20, mais 5 do bônus, dando um total de 21. Então, ele não precisou fazer teste nenhum. Ele falou, quero fazer um teste de atletismo. Poxa, meu valor é 21. E aí, mestre, passa ou não passa? Agilizou o jogo, tá? Vamos pegar o exemplo prático para você já fazer na sua ficha aí, para você enxugar as suas perícias agora. Você vai olhar na sua ficha todos os seus atributos e vai bater com as suas perícias, como por exemplo, acrobacia. O nosso querido Pedro, ele é treinado em acrobacia, então ele tem mais 5 de bônus. Ele tem 2 de agilidade, então ele rolaria 2d20 mais 5. Então, o cálculo fica 10 do primeiro d20, mais 3 do segundo d20, e acabou aí, porque são só 2d20. Então, 10 mais 3, mais 5, 18. Fechou? Esse aqui é o teste de acrobacia. Você anota aqui na sua ficha 18 de acrobacia e fechou. Mesma coisa serve para as outras perícias, e você vai somar ou não os bônus numéricos. Como, por exemplo, furtividade. Furtividade, ele rolaria com agilidade. Ele tem 2 de agilidade. Então, 2 de agilidade daria 10 do primeiro d20, mais 3 do segundo d20. Ele não tem bônus nenhum. Então, fecha 13. 10 mais 3, 13. Perfeito. Como é que funciona uma perícia sem nenhum treino? Fica 10, basicamente, porque ele tem 1 de inteligência, ele não tem nada de bônus numérico de investigação. Então, 10. É isso. Esse é o teste de investigação dele. Certo? Você pode escolher rodar esse teste para ver se passa? Pode. Mas aí vai da critério do mestre. Você pode fazer isso também com teste de acerto, se você quiser. Eu acho que teste de acerto, eles são bastante impactantes, né? Que você pode matar ou não o personagem, ou matar ou não o inimigo. Então, eu pediria para rolar testes de acerto. Até porque eles podem desferir críticos ou não, né? Mas, se o seu mestre quer só agilizar um negócio, beleza. Nem precisa. Então, já deixa calculado aí bonitinho o seu acerto. O acerto aqui, ele funciona da mesma forma como o exemplo lá, porque é 3 d20 mais 5. Então, a gente já viu que 3 d20 mais 5, dentro desse cálculo, dá 21. 10 do primeiro, 3 do segundo, 3 do terceiro, mais 5 do bônus, 21. Certo? Eu, como eu falei, acertos críticos ainda dependem de testes, mas como isso aqui tudo está virando mais um narrativo, você pode só dizer que foi crítico ou não a partir de narrativa, tá? Então, fazer ou não testes fica a critério do mestre para agilizar ou também a pedido do jogador. Como, por exemplo, lá o combatente que quer fazer um teste de investigação, ele sabe que a média dele é 10, ele fala, poxa, mas não 10, eu posso tirar um 20, né? Para ser um crítico. Então, sei lá, vai lá o teste e acabou. Certo? Vamos dar o exemplo aqui na ficha do Pedro novamente para você enxugar as suas perícias. Então, você vem aqui e vai fazendo perícia por perícia, bem bonitinho o cálculo prévio e deixa anotado para você não se perder da forma que você achar melhor. Certo? Então, acrobacia, 18, porque 2D20 mais 5. Atletismo, 3D20 mais 5, porque rola com força, né? Fica atento com os seus atributos. 21. Fortitude, 2D20 mais 5 é 18. A agilidade, a mesma forma que a gente viu ali, são 2D20 só. Então, são 10 mais 3. A investigação, 10. Luta, 21. Reflexo e tudo mais. Você pode fazer para todos. Aqui é só um exemplo para você saber como é que muda a média, que altera um pouquinho a média e essa média também pode alterar ainda mais quanto mais D20 você for jogar. Exemplo, vamos lá. No teste que a gente fez ali, como exemplo, 3D20 mais 5, o valor fixo dele bate 21, nessa regrinha modificada. O valor do teste real, na média, é 20. Só tem umzinho de diferença, para mais ainda. Então, o jogador ainda sai beneficiado nessa. Que média é essa? No jogo de ordem paranormal, você joga a maior quantidade de D20 e pega o valor mais alto. Então, essa média, quanto mais D20 você joga, vai subindo. Então, por exemplo, a média de um D20 é 10. Agora, se você for jogar 2D20 várias vezes e sempre tirar o maior resultado, essa média sobe para mais 3. Então, você meio que ganha um bônus de mais 3 tendo um D20 a mais, certo? Então, basicamente, um D20 a mais soma mais 3 no teste por estatística, não um valor numérico real. Só que, esse bônus vai diminuindo. Não vai ficando tão bom você pegar cada vez mais D20. Por quê? Se você ver aqui, qualquer média já de 3D20 é 15. Subiu 3 de 1 para 2. Por que de 2 para 3 subiu 2 só? Vê o seguinte já. De 3 para 4 subiu 1 só. E de 4 para 5 também subiu 1 só. Então, essa estatística vai apertando. Não é tão mais benéfico você jogar cada vez mais D20. Entende? Então, se eu não me engano, de 6, D20 aqui ainda continua 17. Então, você não tem um benefício real, assim, quanto mais D20 você joga. Então, isso muda. Nessa daqui, a média do teste é 21. O valor é pouco. Mas, se ao invés de 3D20 mais 5, você jogasse 4D20 mais 5. Olha só, no cálculo da regra modificada, o seu valor de teste fixo seria 24. Porque, lembrando, é 10 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 5 do bônus numérico, 24. A média do teste normal, se você fosse jogar mesmo, 4D20 mais 5, daria 21. Entendeu? Então, você está saindo beneficiado com essa regrinha de cálculo do escolher 10 modificado. Beleza? Então, você faz tudo bonitinho. A partir dessas regrinhas, esse cálculo, deixa toda a sua ficha pronta com os testes de acerto. E o mestre faz a mesma coisa com a ficha de criatura. Você pode pegar todas as perícias dela e usar esse mesmo cálculo, inclusive, para o teste de acerto. E fica tudo certinho. Beleza? Então, é isso, meus queridos. Você enxugou. Acaba de enxugar seu teste de iniciativa, seus danos e suas perícias. E você está livre para apenas interpretar. Ok, meus queridos. Foi bastante coisinha, mas o próximo vídeo eu vou falar mais aprofundado das ações. Simples, complexas e extremas. E também da coreografia de luta, que eu falei tanto aqui. Mas, se você quiser assistir os outros vídeos que eu tenho também, do panorama geral, do combate narrativo. E da conjuração complexa, que eu também acabei de postar. Fique tranquilo, porque tem bastante coisa que esse suplemento aí vai gerar, vai causar. Inclusive, algumas confusões que causou para mim. Enfim, meus queridos. Beijo de coração. Te vejo na próxima. E até. Valeu.